Ah, eu tava lá, tu não vai acreditar no que ele falou pra mim. Ah é? O que ele falou? Ele falou que os anéis dele, é tudo... Fala aí, rapaziada, o que vocês tão falando aí? Pô, Lua, nada não, a gente tá só conversando só, tá bom? Só trocando ideia. Então, Sol, aí... Tá falando de mim aí, né? Tô ligado. Não, a gente não tá falando de você, tá bom? A gente não tá falando de você. Calma, Terra, calma. Não, foi mal, tô só tentando me enturmar aqui, mas se eu estiver atrapalhando, vocês me avisam, viu? Olha, um eclipse! Tá, Terra, deixa pra lá, vai, agora continua. O que ele falou? Não, aí ele falou que o cara era retrógrado e... Pô, Lua, cê tá de sacanagem, cara. Ué, cara, o que que foi? Não, pode continuar aí, finge que eu nem tô aqui, pô, tá suave. Foi impossível, cê tá bem na minha frente, eu não consigo ver a cara do Sol, cara, que isso? Ai, é um eclipse total, coisa linda demais. Ô, Lua, dá licença aqui, a gente tá conversando, cara, que isso? Não, beleza, tô atrapalhando, né, já que a Terra e o Sol são os milhares de amigos aí do universo... Não é questão de ser melhor amigo, não, Lua, não é questão de ser melhor amiga, é questão de educação. Olha o espaço inteiro que cê tem aqui, o espaço inteiro, o espaço enorme aqui, o espaço infinito, você fica aqui na minha frente, cara. Pelo amor de Deus, a gente tava conversando, cara. Ah, chata demais. Ah, será que a gente pegou pesado com ela? Nada, coisa chata assim sempre volta. Eu tô ouvindo você, viu, Terra? E é pra ouvir mesmo, Lua, chata!